Olá, começa agora mais uma edição do Alpha Channel News. Você vai conferir tudo o que rolou na festa de comemoração dos 43 anos do Alphaville Tênis Clube. Dicas de segurança para um trânsito mais consciente, as novas cores do bairro com a chegada da primavera e muito mais. Agora no Alpha Channel News. Você sabe quanto custa manter um carro na garagem? A conta é simples, porém pode pesar no bolso. Sonho de consumo ou real necessidade? Antes de adquirir um carro é preciso colocar na ponta do lápis a despesa que ele representa. E o custo vai muito além do combustível ou prestação do veículo. Você tem que planejar que no seu orçamento você tem que fazer uma reserva para manutenções. Uma hora ela chega, mesmo que seja carro novo, uma hora você vai ter que pagar alguma coisa para a revisão. Então isso tem que estar no seu orçamento. E geralmente a gente tem um engano, que é o que a gente chama de contabilidade mental. Ah, quando chegar a época da revisão, eu pego o dinheiro e faço. A questão é, você está provisionando para isso? De acordo com dados da Associação Brasileira de Educação Financeira, a despesa com o carro corresponde a cerca de 2% do valor do veículo. Dessa forma, a manutenção de um automóvel de 40 mil reais, por exemplo, custa aproximadamente 800 reais por mês. O morador de Alphaville, Luiz Vanderlei Alves, fez essa conta. E o resultado foi o abandono do carro. Hoje eu faço muitas coisas a pé, de bicicleta, pego carros por aplicativo, descobri opções até mesmo de você pegar carona. Enfim, hoje eu estou realmente, tenho certeza que eu tomei a decisão certa. Economia no bolso e saldo positivo também na qualidade de vida. O desprendimento, né? Hoje eu não tenho mais preocupação, ah, eu tenho que abastecer o carro, ah, eu tenho que mandar o carro para fazer manutenção, ah, eu tenho que trocar a pastilha de freio, eu tenho que trocar pneu de carro. Então, pagar seguro, IPVA, não tenho mais essa preocupação. Isso, para mim, hoje, realmente, o que eu percebi é que eu estou gastando o meu tempo, que eu ficava preocupado com essas coisas, para me preocupar com outras coisas que são muito mais produtivas, como, por exemplo, ah, o que eu vou fazer no final de semana, ah, eu vou viajar. Mas a medida não precisa ser tão drástica. Se o carro, ainda assim, for a sua prioridade, vale um bom planejamento antes de adquirir o veículo. Faça um estudo. De repente, ter um carro até alugado é uma possibilidade. Faça um estudo de não ter o carro e usar aplicativo mais transporte público e veja isso anualmente, como seria. Mas, para isso, a pessoa tem que entender, assim, como é que é o trajeto dela de locomoção, para que ela vai usar. As pessoas têm que pensar sempre antes. Qual é a real utilidade versus o meu ganho em ter este veículo? No final de setembro, um grave acidente na rodovia Castelo Branco deixou três mortos e dois feridos. Um Lancer Branco atravessou o canteiro central da pista, acertando um carro de frente, que atingiu outros dois veículos. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista do Lancer estaria tirando racha no momento da colisão. E na Semana Nacional de Trânsito, o tema deste ano é justamente este. No trânsito, o sentido é a vida. Confira dicas para um tráfego mais consciente. No final de setembro, foi celebrada a Semana Nacional de Trânsito, onde o objetivo é conscientizar a população sobre as responsabilidades dos motoristas para melhorar o trânsito do dia a dia. Segundo dados do DPVAT, 500 mil pessoas de 2008 a 2017 perderam a vida no trânsito e 3 milhões ficaram com algum dano físico de expressão. Então, nosso país hoje está a um nível muito alto de acidentes e precisa ser trabalhada uma conscientização e um respeito maior nas ações do trânsito. De acordo com um levantamento feito pelo Demutran, as principais infrações são o estacionamento irregular, avanço do sinal vermelho e a principal, o uso do celular. O pessoal muito atento no celular, acaba furando o sinal vermelho, fechando a gente, às vezes que anda até devagar na faixa da direita ali, acaba fechando a gente sem perceber. Celular, às vezes os acidentes acontecem por distração de celular, então acho que falta um pouco mais de educação das pessoas, disciplina e respeito um pelo outro. Uso de celular, você vê bastante? Muito, isso é normal, isso aí não tem jeito, isso é constante. Mesmo sabendo dos riscos, alguns motoristas dizem ser inevitável utilizar o aparelho enquanto dirigem. Você usa o celular enquanto dirige? Eu uso, uso. De vez em quando? De vez em quando. Confesso que uso, não vou dizer que não, não tem como. A gente, eu trabalho, sou profissional liberal, então vira e mexe, eu preciso de uma informação muito rápida e eu acabo usando. Tento não usar, né, mas a gente tenta pôr no vivo a voz, mas às vezes a gente comete alguma infração também, né, ninguém tem telhado de vidro, né. De acordo com a área, aconteceram 276 acidentes de janeiro a agosto de 2019, sendo eles 184 acidentes sem vítimas, 84 com vítimas e 8 atropelamentos. Não parar para os pedestres e infrações como o avanço do sinal vermelho aumentam as chances de provocar algum acidente. Você como pedestre, você acha que existe o respeito dos motoristas quando você vai atravessar? Cara, sendo bem sincero, acho que não, né, principalmente porque vira e mexe a gente está transitando, passando, por exemplo, na faixa de pedestre e o pessoal acaba não parando. No geral, nem todos, cara. A maioria das vezes estão no celular, às vezes até estão fumando. De acordo com o empresário Tiago Soares, existem algumas dicas que podem ajudar a construir um trânsito melhor. Todos sabemos o certo e o errado. Então, é o detalhe de não usar um celular, é o detalhe de não beber, de respeitar o ciclista e o pedestre, toda vez que for necessário, não de vez em quando. Então, se a gente se apegar todas as vezes, respeitar o menor, a gente vai ter uma lida melhor cada dia no trânsito. Agora, você confere tudo o que rolou na festa de comemoração dos 43 anos do ATC, que trouxe como atração principal a banda Skank. O aniversário do clube já faz parte do calendário anual de comemorações de Alphaville. A cada ano, a expectativa aumenta e a festa não deixa por menos. A gente vem em todas. Somos fãs, né amor? Eu acho que eles sempre arrebentam, cada vez melhorando, eles estão se aplicando, complementando. Enfim, a gente como sócio sempre ajudando e é top, a gente está sempre aqui, né? Não tem nada melhor do que você encontrar os amigos. Todos eles estão aqui hoje à noite. Você olha para o lado, tem um, você olha para o outro lado, tem outro. É sensacional. Muito bacana mesmo. É uma satisfação e um privilégio poder estar aqui. Isto aqui não é uma festa, isso aqui é um evento maravilhoso que ocorre há 43 anos. Alphaville Tênis Clube é o ícone de Alphaville. O evento faz tanto sucesso que ultrapassou os limites do bairro. Amigos convidados de São Paulo também fazem questão de prestigiar o evento. Eu ouvi falar tão bem, tão bem. E todo ano uma banda descolada, uma banda bacana. Eu particularmente amo Skank. É da minha geração, não tinha como faltar. A atração principal da noite ficou por conta da banda Skank, que levantou a pista com os sucessos do início da carreira, além das músicas atuais. Animação garantida. E se a festa é um sucesso, não é por acaso. Tem muito trabalho e dedicação de toda a equipe do Alphaville Tênis Clube. Durante a semana foram várias visitas, várias inspeções. Hoje eu cheguei muito cedo, já chequei tudo e agora eu vou curtir. Junto com a gente, né? Junto com vocês. Nós estamos dando continuidade, eu posso falar com muita tranquilidade a isso, ao Fernando Ferramenta, trazendo novidade, trazendo grandes bandas, trazendo coisas boas para o Alphaville Tênis Clube, para a região de Alphaville. Isso que a gente quer, isso que a gente quer. Quer alegria, quer alegria, alegria. Esse é o meu marketing do clube. Alegria, alegria. É isso que a gente quer. E que venham os próximos 43 anos. Parabéns, ATC. Não, 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 não tenho hora pra buscar, não. Porque se eu venha a solidão, me soltar, me ver se a sorte me buscar. No próximo bloco, a chegada da primavera enfeita o bairro com suas cores vibrantes. E mais, nossa agenda cultural e a inauguração da nova montanha-russa do Internacional Shopping. A gente volta já. Estamos de volta. Com o final do inverno, o Alphaville ganha novas cores e temperaturas mais amenas. Damos boas-vindas à estação das flores. Com a chegada da primavera, parece que a cidade ganha mais vida. As cores e formas das flores começam a despontar e tornam a paisagem mais atraente. A primavera é uma estação intermediária entre o inverno e o verão. Então, ela tem características que vão de mudança, dessa mudança. Então, as temperaturas gradualmente vão ser aumentadas e a umidade do ar também. Então, a gente deixa um período mais frio e mais seco para até chegar a um período mais úmido e mais quente. A moradora de Alphaville, Ana Paula Galvão, é apaixonada por plantas. No Jardim da Casa, no Residencial 2, ela procura trazer um pouquinho da rica flora do país para dentro do quintal. A gente escolheu as plantas do Brasil porque a gente está num país tropical e eu acho que combina com o clima tropical. Como a gente queria um ambiente de piscina, eu acho que tem que ter aquela planta tropical. É palmeira, é você deitar aqui para tomar um sol, é você escutar o farfalhar das palmeiras, é gostoso. Então, dá aquele clima de você estar meio que na praia, né? Então, a gente queria mais essa pegada. Mas manter um espaço como este requer alguns cuidados. E a boa notícia é que a primavera é uma ótima estação para iniciar o plantio ou manutenção do jardim. A primavera é uma época do ano que ela é muito boa para várias atitudes que podem ser tomadas no jardim. Algumas podas, já que a gente tem um metabolismo mais acelerado. O gramado seria uma boa a gente começar a corrigir imperfeições do gramado. Com uma composição de areia, humus de minhoca e substrato, 70% de areia. E esses outros 30%, uma mistura de humus de minhoca e um substrato para gramado. Então, tem uma imperfeição, passa areia, joga areia, passa uma régua. Régua tipo aquela régua de pedreiro para corrigir essa imperfeição. Entretanto, se você não tem muito espaço no quintal, ou mesmo não quer se preocupar tanto com o jardim, não tem problema. É possível criar um ambiente florido e agradável numa pequena área. Por menor que seja o seu quintal, menor que seja o seu espaço, o seu jardim, acho que você deixar uma área verde, você colocar qualquer plantinha já vai dar uma vida para a sua casa. Você vai olhar o seu quintal, você já vai ver o seu quintal com outra cara. Inspiração por aqui é o que não falta. E as condições climáticas também ajudam bastante. Onde a gente mora é praticamente quente o ano todo. Então, em qualquer época do ano, a gente tem essa floração. Em Alphaville, por ser uma região um pouquinho mais alta, de temperaturas mais baixas, então agora é o ideal. Então, a gente vai começar a ver aqui em Alphaville as ruas floridas, os jardins lindos. Então, vamos investir em plantas. Vamos deixar a nossa cidade mais bonita, a nossa casa mais bonita. Para quem gosta de aventura, o Parque Neo Geo Family, localizado no International Shopping, recebeu a sua segunda montanha-russa. O brinquedo, que foi nomeado como Montanha Maluca, possui quatro gôndolas em forma de carrossel e tem capacidade para acomodar quatro pessoas em cada uma. A brincadeira dura cerca de dois minutos e meio e garante muita emoção para os visitantes. Ah, eu estou achando incrível, porque aqui nesse parque tem duas montanhas-russas incríveis. Eu já fui nas duas. E é muito legal, porque ela fica rodando. Essa daqui, a nova, fica rodando e é muito legal. Fique agora com o quadro Vale a Pena, com a nossa chefe, Thalita Ramos. A pedida hoje é hambúrguer artesanal. O Vale a Pena de hoje é aqui em Santana de Parnaíba, na hamburgueria do Portuga. Vem comigo ver se vale a pena. Caio, queria te agradecer por ter recebido a gente e eu queria saber um pouquinho da história da hamburgueria do Portuga. Obrigado, eu que agradeço. Muito feliz por ter participado com o quadro. Aqui a hamburgueria, na verdade, já trabalhávamos com uma hamburgueria no modelo antigo, né? E depois, com essa nova tendência entrando em São Paulo muito forte de hamburgueria, de hambúrguer artesanal, a gente começou a estudar, a pesquisar, a ver o que rolava no entorno, né? Nesse mundo dos hamburgueiros. E a gente descobriu que é um mundo efetivamente muito amplo. E a gente resolveu fazer tudo extremamente artesanal, tudo muito à nossa cara. Então, desde os molhos, ao picles, à carne, às geleias, é tudo 100% artesanal. Os lanches são criações da casa, né? A gente trabalha com alguns tipos, né? E tem feito um sucesso legal. A turma tem aderido bem a essa tendência do hambúrguer artesanal. Aqui, meu pai, antes dele ter a ideia de trabalhar com hamburguerinho, só que ele trabalhava como bar, né? E servia petiscos e todo mundo conhecia ele como Portuga, né? Ele sempre teve comércio. Então, quando falavam dele, falavam Portuga, Portuga. E aí, quando a gente foi mudar, fazer essa transição, aqui chamava-se Bar da Praça. E o que nós pensamos? Falei, poxa, mas meu pai é a cara disso daqui, né? Não tem como tirar. Então, todo mundo falava, vamos lá no Portuga. Então, pô, acho que o hamburguerinho do Portuga fica legal. Legal. E o horário de funcionamento e os dias? Nós trabalhamos de quarta a domingo, do meio-dia às 22, né? A gente pega o público do almoço, o público da janta. Tem empresas que fazem até agendamento com a gente, lanche antecipado, né? Pra gente poder atender a demanda de um jeito bacana. E também, quem tiver com preguiça de sair de casa, também tem o delivery, né? Tem o delivery também. Trabalha com iFood. Trabalhamos com iFood, entregamos toda a região aqui, Santana. Legal. Agora eu quero experimentar pra ver se vale a pena. O que você vai preparar pra mim? Então, esse lanche, algumas casas fizeram da sua maneira, eu fiz uma releitura. A gente batizou de hambúrguer de fundi. Ele é um hambúrguer de 150 gramas, que eu faço um furo no meio dele e no pão, que ele é retirado e colocado ao canto. E dentro eu faço um blend de três queijos com fermentado seco. Nossa, que delícia. E ele vem com batatas fritas e você come como se fosse um fundi. Pós acabar as batatas fritas, se você quiser comer o hambúrguer como lanche convencional, você monta de novo ele com um pedaço da carne e o pão foi retirado e ele é recolocado no lanche. Demais, tô curiosa. Bom, gente, o Caio trouxe pra eu experimentar o fundi. Olhem o tamanho desse lanche. Tô curiosíssima. É, aqui tem uma mistura de três queijos. A gente pode ir tirando aqui a batata. Hum, batatinha tá uma delícia, crocante. Vou ter que usar um talher pra não derrubar todo o queijo. Eu amei esse lanche, adorei o blend de queijos do fundi. E agora eu vou experimentar o lanche que chama do gás. Caio, eu amei o outro lanche. Pra quem ama hambúrguer, né, é demais o lanche de fundi. E esse daqui, como que ele é feito? Esse é o do gajo, a gente aproveitou uma gíria lusitana, né, pra ficar mais a ver com a casa. Esse lanche, ele tem um hambúrguer de 150 gramas, cebola roxa, que eu acredito que dá um gosto fantástico no lanche. Alfaça e tomate, alfaça americana pela textura. E uma pasta de alho. Essa pasta de alho, ela é feita um processo, é uma técnica, a gente coalha o clintice pra tirar a base de gordura dele. E adiciona o alho, obviamente, e alguns condimentos, né. E pra conseguir trazer um pouco de cítrico pra dentro do lanche, tem um picles de pimenta ralapeno. E o aroma da pimenta ralapeno que é fantástico. Porém, esse que vem no lanche, ele não arde absolutamente nada. E ele é todo artesanal mesmo, né? 100%, 100% artesanal. Amei o detalhe da tábua, inclusive da outra também. Você vê, a gente conseguiu deixá-la um pouco mais rústica, tem o logo tipo da empresa e tem no pão também, né? É um detalhe importante. E é divertido você olhar também e ver o logo, principalmente a criançada, acaba... Gostando, né? Vira uma festa aqui. Agora eu quero experimentar. Por favor. Caio, eu gostei dos dois, eu sou suspeita pra falar porque eu amo hambúrguer. Meu, que bom. Muito bom. Gosto de doce? Gosto também. Então não pode faltar a sobremesa, né? Porque se começar uma refeição e não terminar a sobremesa... A sobremesa. Acho que a refeição ficou no meio do caminho. Então eu gostaria que vocês inventassem um sundae, sundae de ovo maltinho. Nós temos de Nutella, né? Também, sundae de lincorne, tem algumas coisas. E esse é um da casa. Ele é envolto por brigadeiro. Nossa. E os granulados, amendoim por baixo. E ovo maltinho e algumas... Alguns trunfos aí no meio do sundae. E dentro é sorvete de creme. Sorvete de creme. Fiquei chocada quando eu vi. Olha, gente, que delícia. Ô, Caio, e pra quem assistiu Vale a Pena, tem um presente especial, né? Tem sim. Pra quem vem aqui na hamburgueria falando que assistiu o Vale a Pena e conheceu por esse método, tem um voucher de 5% de desconto. Legal. Então, ó, você não pode perder esse voucher de desconto e vir conhecer, porque vale a pena. Aproveite e programe seu final de semana com a nossa Agenda Cultural. Com o sucesso do primeiro filme, vem aí Angry Birds 2, trazendo novas aventuras dos pássaros mais bravos do planeta. A comédia conta com a narração de Dani Calabresa, Marcelo Adnet e Fábio Porchat. São os melhores. Encontramos. Temos que estar preparados para tudo. Era isso que o meu assistente ia dizer pra vocês. Como é que é? Não passa, solta! Então tá. Beleza, galera? Vamos nessa. É isso? Essa é a super equipe que eu tô ralando feito louco pra formar? Cara, que decepção. No dia 6 de outubro, a banda de heavy metal Iron Maiden vai apresentar a turnê Legacy of the Beast, que rodou a Europa no ano passado. A banda subirá ao palco às 20 horas no Estádio do Morumbi. Para mais informações e ingressos, acesse ingressorapido.com.br. I am a man who walks alone When I'm walking a dark road At night of strolling through the park When the light begins to fade Sometimes we are a little strange And chilly in the dark Fear of the dark Fear of the dark E esse foi o nosso Alpha Channel News. Não esqueça de participar mandando sua sugestão de pauta, seu elogio ou até mesmo sua crítica pelo nosso WhatsApp. O número é 942 47 0505. E você também pode seguir a gente no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece na região. Segue lá, arroba Alpha Channel TV. Obrigada pela sua companhia e até mais.